Quando se tem um objetivo, determinação é o primeiro passo. E estamos lado a lado para investigar os passos. Olhando em todas as direções para trazer o que há de mais surpreendente pelo mundo. Caminhando juntos. Para não deixar que os acontecimentos sejam esquecidos. Sempre frente. A frente. Para multiplicar descobertas. Dividir experiências. E tornar o seu olhar mais crítico. Queremos que você construa ideias. Forme opinião. Gestione. Reflida. E faça parte dessa história com a gente. Toda quinta a partir das 10h30 da noite. Suas noites com mais informação. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.